Olá galera, tudo bem? Bom gente, pensa no seguinte pensa no seguinte, porque agora tem um detalhe aqui que eu quero falar pra vocês uma grande rede de shoppings aí me ligou e falou pra mim o seguinte que precisava de 10 totens desse aqui esse aqui é um modelo 43 polegadas em 9mm mesmo antes de terminar, eu já tinha feito de 6mm eles ligaram, pediram uma reunião e quando chegou esse, eles pediram pra fazer uma... Paulo, eu preciso fazer uma visita pra ver o seu totem aí e aí o marketing dele fez uma visita, viu o totem e falou, eu queria 10 unidades aí eu, curioso, falei, poxa, 10 unidades? eu vou cobrar antes, vou cobrar a entrada, vamos cobrar a entrada, tudo e aí o seguinte, eu perguntei pra eles assim mas por que vocês querem 10 unidades? por que vocês não compram escovado, tudo? aí o marketing da empresa falou pra mim Paulo, a gente vai usar isso? o máximo que a gente vai usar isso é 8 ou 9 meses é uma campanha que eles vão começar em janeiro do ano que vem, do próximo ano aí o máximo que nós vamos usar isso é uns 8 meses um totem de aço escovado tá em torno de 11 a 13 mil reais e o que que nós vamos fazer? nós queremos esse totem porque nós vamos fazer o que com ele? nós vamos você vai mandar a gente vai te dar uma arte você vai mandar colocar a arte nele imprimir a arte nele em UV eles falaram o que que é um acabamento premium o que que é um acabamento premium? deixa eu mostrar aqui pra vocês tá vendo essas marcas aqui? ó ó ó essas marcas do encaixe aqui essas marcas aqui em cima do encaixe quando você faz um acabamento premium você não tem essa marca você tem que tirar essas marcas então você calafeta você faz uma série de coisas e eles vão mandar colocar a impressão V em toda a frente do totem que é uma campanha que eles vão criar essa campanha vai ter 8 meses de duração aí ele falou pra mim que é o seguinte tá ele pegou e falou pra mim que é o seguinte o que que vai acontecer, Paulo? vai acontecer que é o seguinte nós vamos te dar uma TV TV já chegou você vai fazer um totem baseado nessa TV só fazer não, já tá pronto é um projeto já tira o totem vai mandar imprimir com V tá e vai entregar pra gente eles vão colocar um box Android aqui horário pra ligar e desligar são 30 lojas participantes olha só a ideia então o que que vai rodar aqui dentro? vai rodar o comercial com a campanha das 30 lojas participantes vai ter 3 campanhas em 8 meses cada campanha então são 30 lojas participantes tá e aí o que que acontece? 10 totems eu perguntei pra eles mas por que que você comprou o totem aqui da gente? eles pegaram e falaram olha porque a gente fez uma uma cotação do mercado mesmo com tudo esse tipo de totem que você tem é o mais barato e o mais viável pra nós por quê? porque depois cada loja pega a sua TV cada loja deu uma TV olha só deu uma TV as lojas é que vão pagar cada loja pega a sua TV vai usar a sua TV e o sistema pra o que quiser mas agora a gente vai usar no totem e aí você agora deve estar pensando quanto que eu cobrei pelos 10 totem cada totem desse só o totem eu vou entregar o totem com a parte elétrica quando eu falo a parte elétrica ele vai ter até um sensor que liga 10 horas da manhã e desliga 10 horas da noite é um sensor vai ser automático o sensor e eu vou dar uma garantia aí durante esses esses 8 meses eu vou ter que ir lá pra poder avaliar pra ver o que tá acontecendo e também recebo pra ir lá tá não é assim pra ver se acontecer alguma coisa eu troco o sistema ou vejo o sistema então vai ter um sensor liga então vai o sensor parte elétrica sensor todo eu vou colocar a TV aqui eles vão mandar a TV tudo e ele todo envelopado com o acabamento do Prime e aí eu vou te fazer uma pergunta sabe por quanto que eu vendi cada totem? 2.300 reais eu só dou o totem parte elétrica e o sensorzinho o sistema eles vão comprar fora a TV eles vão entregar tudo aqui olha aí dos 2.300 reais gente eu vou falar uma coisa pra você 780 reais com custo operacional porque esse totem é feito numa empresa vai ser feito numa empresa mandado pra uma outra empresa que vai fazer a parte olha só que vai fazer a parte de UV de impressão UV impressão UV é uma impressão que vai direto aqui e depois dessa empresa que vai fazer a parte de impressão UV o totem vem pra mim que faço a montagem e o acabamento o acabamento prime então nós gastamos entre 700 a mil reais pra deixar o totem legal e vendemos e esse totem saiu pra empresa só o totem sem a TV a TV é deles 2.300 reais aí você olha pra mim e fala assim poxa 2.300 reais são 25 mil não dos 25 mil a gente vai ficar com 15 com 12 com 11 mil nós temos 30 dias pra entregar mas agora pensa no que eu vou falar pra você por que que uma empresa agora vamos lá 2.300 eles vão pagar vai ficar 3 e 3 e pouco 3 e 400 o totem completo pra eles como por que que eles vão deixar de pagar 3 e 400 num totem que eles vão usar 8 meses pra pagar o que pediram pra ele até 12 mil reais pra depois pegar então é isso que eu tô falando pra você que pegue 4 mil 12 mil menos 4 é 8 mil reais de diferença então vale a pena tá então a gente desenvolveu e depois lá no clubinho se você quiser entrar pro melhor clube de vídeo indoor do Brasil é só acessar o link de convite aí embaixo lá no clubinho eu vou falar pra vocês a gente vai conversar sobre o acabamento do primer então eu vou desenvolver agora um gabarito a gente já falou sobre gabarito que chama gabarito de tampa né pra poder parafusar a tampa pra poder fazer as coisas aqui e olha o tamanho do totem gente isso aqui não é um só ganhar dinheiro isso aqui é uma luta que a gente tá tendo 2, 3 anos atrás a gente já fazia totem hoje esse totem vai pra uma halter em 15 minutos 20 minutos em 15 minutos a halter cortou um totem desse corta se eu quiser lá na onde corta 15 minutos depois eu jogo peça por peça monto o totem parafuso e mando embora mas essa facilidade nasceu do sistema todo que a gente tem aqui embaixo aqui embaixo do totem tem muita gente perdida aí que o cara fala ah não eu vou olhar o totem do Paulo e vou fazer um totem igual você faz um totem igual pode fazer só que tem um segredo aqui dentro que foi desenvolvido que é aquela famosa que a gente já tem um vídeo falando sobre teia de aranha a gente tem uma teia de aranha no grosso modo falando que essa teia de aranha não deixa o totem cair nem desmontar não deixa ele pra frente nem pra trás deixa ele firme tá é o mesmo princípio de um prédio eu tô aqui num prédio que o prédio tem 20 andares e ele não cai não cai numa lança com ventania não acontece nada por quê? é o mesmo princípio que a gente usa é essa teia de aranha é isso que segura o totem em pé e a gente desenvolveu o totem mais barato do Brasil e hoje eu falo isso e o cara falou pra mim também falou Paulo você tem hoje o totem mais barato do Brasil tá ok não é tá certo que você vai poder deixar lá fora tomar água isso e aquilo mas é um totem que se você gastar 3 mil pra fazer um totem desse com a TV com tudo 3 e você tiver 10 anunciantes a 150 reais 2 meses você já pagou os 3 mil aí o totem dura suponhamos que o totem dura um ano você tem 10 mil 10 mil 10 mil não tem 10 meses 10 meses dá 15 mil reais imagina você imagina você com 10 totem desse são 150 mil é uma lógica que você tem que fazer agora imagina se você pagasse 13, 14 mil num totem desse quanto tempo leva com 10, 20 anunciantes vale a pena? é isso que eu falo pra você então você tem a opção não o meu totem não é só o meu totem você tem a opção de correr atrás de coisas mais baratas fazer coisas mais baratas pra de repente dar um serviço de qualidade e faturar o seu esse totem aqui ele vai lá pro shop tá? e ele vai com um timer um timer baratinho sabe quanto custa um timer? 60 reais um sonoff ele vai com um timer vai com uma tv a tv custa 1.500 1.480 parece que é 1.300 e pouco que eles vão comprar várias várias vão comprar 10 de uma vez só vai pagar lá pra 10 me manda 10 aí e aí assim a gente vai fazendo vai 10 box Android de primeira qualidade e 10 aplicativos todo o sistema montado vou treinar um funcionário que vai ficar lá quando precisar o pessoal da manutenção o funcionário da manutenção ele vai abrir uma portinha que tá lá atrás tem uma portinha aqui ele vai abrir uma portinha e essa portinha por essa portinha o que ele vai fazer? ele vai poder trabalhar fazer o que tem que fazer se tiver alguma coisa muito grave ele me chama aqui galera é isso que eu quero agradecer pra todos vocês quem participou do projeto tá aí e quem tiver interessado nesse projeto que é o projeto que vai te dar um cash se você souber trabalhar tá é só entrar em contato com a nossa loja aí tá e na nossa loja você vai poder tá é não, entrar em contato tá embaixo o contato e pela loja você vai poder ter acesso ao projeto totem gabinete 43 polegadas 9 milímetros tá tem um de 6 e esse é um de 9 por que que eu fiz de 9? mais firme e tudo e você que estiver afim de conversar sobre o porque sempre o pessoal me liga qual é o timer que a gente usa só 9 60 reais ele liga e desliga todo o totem você controla o tempo que você quer que desliga no meio do dia você pode fazer um boot boot é o que? desligou e ligou pra poder dar um refresh no sistema e volta leva o que? isso um minuto ele desliga ele mesmo desliga um minuto e depois ele volta dois minutos tá ligado novamente e dá um refresh na memória do box tudo certinho galera quero agradecer a todos vocês faça parte do melhor clube de mídia indoor do Brasil tudo o que você precisar uma assessoria tudo pra totem é só entrar na nossa loja www.fabricademenus.com.br ó vai pensando aí porque é uma coisa pra se pensar totem mais barato do Brasil muito obrigado e até a próxima aí tchau, tchau